Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde. Pra você que é de tarde, boa noite. Pra você que é de noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele há de querer. E isso vocês não tenham dúvida. Gente, se vocês quiserem acompanhar o nosso canal lá no Instagram é arroba Micael Mendes, 58. Micael com K, dois L's e um Y. Então, gente, vamos aqui a mais uma resenha, né? Sem muitas delongas. Então, gente, eu tinha feito alguns dias atrás um vídeo sobre isso aqui, sobre essa pessoa, né? Mas como as meninas me pediram pra me refazer esses vídeos, esse vídeo, então eu vou refazer sim. Elas acharam que faltar alguma coisa. Então, e esse vídeo, gente, se eu não me engano, eu fiz de 5 minutos ou outro, né? Eu não gosto de fazer vídeo curto, gente. Eu gosto de fazer vídeo longo, que eu gosto de falar, gosto de argumentar, né? Então, essa pessoa, gente, ela tem apenas 25 anos. Na verdade, 24, né? E ela já vai pro quarto filho, gente. E a pessoa tem uma preguiça que você não tem ideia, sabe? A pessoa só não tem preguiça de bater perna no meio da rua. E outra, gente, o marido não é exemplo pra ninguém, né? Tem preguiça que a bunda bate palma. E então, deixa eu falar só um negócio pra vocês, gente. A pessoa é pobre, não tem nem onde cair morta. Aliás, morta, a pessoa cai em qualquer lugar, né? Vivo que não. E fica se enchendo de filho, gente. E depois que as pessoas dizem alguma coisa, vem falar. É porque a pessoa tem inveja, gente. Quem é que vai ter inveja de gente que tem a penca de filho? Que não tem nem beira e nem eira. Não tem nada na vida. Vem do almoço pra comprar o jantar. Quem é que vai ter inveja desse tipo de gente? Pelo amor de Deus. Se eu fosse ter inveja, gente. Eu ia ter inveja de quem? Pronto, da Rihanna, né? Que é uma pessoa que é riquíssima. Uma das mulheres mais ricas que existe no mundo. Mas não uma pessoa que sei não, viu, gente? É cada coisa que me aparece. Então, estou falando, sabe de quem? Da Lady Santos. Ela tem um canal pequeno, gente. O canal dela não é grande. Mas as visualizações que tem sobre gravidez. E as que estão melhor. E as que estão melhor. E a mulher, gente, ela quer botar nas pessoas. Na cabeça das pessoas. Que a pessoa ter quatro filhos com um homem que não quer nada na vida. É lindo e é maravilhoso, né? É um futuro brilhante. Mas quem é que cai nisso? Só se for muito burra, né? Só se for... Perdoa eu falar assim, gente. Que geralmente eu não gosto de falar assim com as pessoas. Mas esse pessoal... Aí depois tem gente que diz assim. Quando eu fiz a outra resenha dela, teve uma moça que entrou lá no meu Instagram. E ela falou assim. Ei, gordinha. Você é invejosa. Você está com inveja. Oh, nossa. Estou morrendo de inveja. Gente, me poupe, se poupe e nos poupe, né? Ai, sei não, viu, gente? É cada uma que me aparece. Aí ela ainda falou assim. A família dela é linda. A família dela é abençoada. Ela vive muito bem. Blá, blá, blá. Gente, aí eu fico me perguntando. Será que esse pessoal que defende esse pessoal de internet... Será que ele defende assim a mãe, o pai, os irmãos? Ou até um morador de rua, né? Que às vezes vê sendo agredido. Será que ele vai lá tomar as dores? Será que ele vê um animalzinho sendo judiado? Será que ele vai tomar as dores dele? Claro que não, né, gente? Claro que não. Eu não sei porque esse pessoal, gente, é tão alienado assim. Sinceramente, eu não entendo. E nunca vou entender, né, gente? Nunca vou entender. Então, gente, a mulher está grávida. Não tem nada na vida. Daqui a pouco vai pedir o enxoval. Vai pedir leite. Vai pedir fralda. Porque a gente sabe que ela é acostumada, né? A pedir os adoradores, os seguitrouxas. É, gente. Agora a gordinha inventou esse nome. Seguitrouxas. Eu não gosto mais de seguidor. Porque seguidor só quem tem é Jesus. E quem somos nós na fila do pão? Ou do INSS pra ter seguidores? É seguitrouxa mesmo, né? Essas pessoas que fecham os olhos pras coisas erradas desse povo. E aí? Se na concepção dessa pessoa tem inveja de uma pessoa que não tem nada na vida? Que só tem filho e um marido encostado? Gente, vocês teriam inveja dessas coisas? Eu não tenho não, gente. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Vou ter inveja? Ah, me poupe, minha filha. Se poupe. E nos poupe. Ah, e ainda tem uns que dizem assim. Ah, mas é tu que vai dar de comer? É tu que vai sustentar? Não, não sou eu não. E eu nem quero. Não é meu. Pra que eu vou sustentar a filha dos outros? Ah, me poupe, né? Sustente vocês, adorador. Vocês seguitrouxas. Sustente vocês que vivem passando a mão e mandando e fazendo transferência pra esse tipo de povo, né? Aí eu pergunto, é normal, gente, esse tipo de gente? Será que não é muita carência, não? Pra poder ganhar a atenção desse povo? Eu acho que é carência. Porque a pessoa, gente, que é bem resolvida, ela não vai babar ovo, lamber ninguém, não, né? Mas paciência, né? Me poupe, se poupe, ir nos poupe. Vai passar essa vergonha aonde? No crédito, no débito, ou será que é fiado mesmo, né? Ou então sustenta você, já que o marido dela não tem nada na vida. Sustenta você, já que você anda defendendo, né? Endeusando uma pessoa extremamente irresponsável. Por que é irresponsável? Porque no dia de hoje, gente, a pessoa viver colocando um filho no mundo igual coelho, isso não é normal, não, tá? Isso não é normal. Você que é mãe, se você tem um filho ou dois filhos, você sabe o tanto que você rala pra dar o bom e do melhor pro seu filho, pra fazer o seu melhor, né? Imagina, gente, uma pessoa que não faz nada na vida, não quer nada na vida, se enchendo de filho. Por que criar, gente? Tem uns que são criados igual Deus cria batata, né? Que são os dela. Não tá nem aí, se comer tá bom, se não comer também tá. E por aí vai, né? Gente, eu vou terminando aqui, que eu tô correndo aqui, tô correndo lá no outro canal pra postar vídeo. Pra não deixar pra postar vídeo, que o outro canal é um canal que eu também gosto muito. Tem um carinho imenso. Tanto pelas meninas daqui, como do outro canal também. Beijão, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Ah, lembrando que o outro canal, gente, é o Só Verdade, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.